Um crime passional não, covardia a gente não pode chamar de crime passional, eu acho errado esse termo. Um crime covarde, um homem esfaqueou o rival por ciúme da mulher. O marido desconfiava que os dois estavam tendo um caso, ele foi preso por tentativa de homicídio. Nossa menina da noite aí que tá pegando tudo, só as histórias cabulosa. Salgado? Larissa Dourado na tela. A imagem de câmera de segurança não mostra, mas no canto da tela um casal de amantes janta e troca beijos na mesa do restaurante, no Jardim Guanabara, em Goiânia. As pessoas que estavam no comércio ao lado ficaram assustadas com a cena de violência. Na noite de quarta-feira, ela pediu para o companheiro para que solicitasse uma viagem por aplicativo, para sair do Jardim das Oliveiras para um restaurante no Jardim Guanabara, em Goiânia. Assim ele fez, solicitou o serviço de motorista. Mas, deixou ela aí e desconfiado, procurou qual a rota, o destino final em que a mulher estava e foi atrás. Chegando no local, ele confirmou que o verdadeiro motivo da saída da mulher era para se encontrar com o amante. Na hora que ele virou as costas, o alto aproveitou dessa distração e desferiu esse golpe. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências da região noroeste, governador Otávio Laje de Siqueira. Essa faca aí, ela perfurou aproximadamente 6 centímetros na região da costela dele e ele está internado atualmente em observação, aguardando para ver se vai ser o caso de cirurgia ou não. E mesmo ferido, passou informações sobre o autor da tentativa de homicídio. O homem foi encontrado numa região de mata, no setor Paulo Estrela, na divisa entre Senador Canedo e Goiânia. E quando nós efetuamos a prisão dele, inclusive a moto dele estava escondida lá nessa região de mata, a faca que ele utilizou para a prática desse crime estava ainda lá na posse dele ainda. E ele nos relatou que realmente ele flagrou a esposa dele aí, tendo relacionamento extraconjugal. O casal tem um filho e trabalhava com a venda de salgados. Inclusive, antes do crime, a mulher preparou tudo para que o companheiro saísse para trabalhar. Mas, além dos salgados, ele carregou a arma do crime e o sentimento de raiva ao saber que era traído. Aparentemente uma pessoa do bem, um trabalhador, mas que infelizmente aí no momento de fúria acabou praticando esse crime grave.